O Centro de Investigação no Porto inventou uma aplicação para telemóvel que alerta, aliás, por SMS, os familiares. Se um idoso der uma queda, este é o som da SMS. E este é o som da SMS para quando acontecem outro tipo de acidentes e é preciso ajuda. É o humor, aquele humor xixi-cocó também.